E duas e meia, duas e quarenta, ó, amanhã eu vou botar um horário, a live vai começar uma da tarde no Brasil, ou seja, treze menos cinco, uma da tarde é oito horas, oito horas da manhã, a live vai começar, ai mamão, vai ser banho, oito da manhã, sei que vai abrir, viado, hoje eu acordei era sete, bora mamão, bora mamão, não, já vou, fui, tomei banho, cadê o mamão, mas também eu fui dormir era três e meia da manhã, subi o mamão, eu falei, mamão, que horas da manhã, eu falei, vai acordar dez, dez, nove, acorda nove, eu falei, já é, acordei, cadê mamão? Eu que te acordei, louco, esqueci, ela tava no quartinho de acordo, é, oito horas, oito horas, viado, tá bom, oito horas, hein chat, uma hora no Brasil, e hoje nós vamos fazer alguma coisa, eu não vou aprontar hoje, vamos lá, bora logo então, bora, as meninas terminaram também, deixa eu ver, ah, nem precisa, viado, só de noite, antes de dormir, não, acho que o aval dente é muito bom, viado, não tem como, tipo, tu comer, fica a gente com o aval dente, eu consigo, consegue, tá correto? eu não consigo também, parece que falta uma coisa, assim, sério? sério? é, ah, se eu tiver uma bateria assim na minha boca, tem o teu gostinho de comida na tua boca, né, pra gente ter um dia todo, pra sobrar, né, que não tiver com fome, ainda tem uma carninha aqui, ó, aí pega ali, já tira, aí vai linguetando assim, ó, vai te vendo aqui, ó, aí ficou um cigarrinho, já era, ficou de acordo, aí um caletizinho foi? já era, matou a nota, matou a nota, aí de noite, lógico, antes de dormir, se não, fodeu, velho, é, pra acordar, tinha nem batido na boca, velho, vai ter que dar aquela escovada mesmo, que vai ver, e aí, e aí, aí, gostou, ficou na corda, né, ficou na corda, escovou o dente, então escovou o dente antes de tomar o café da manhã ou depois? antes e depois, antes e depois, pô, tem gente que não escova antes, por exemplo, tu vai tomar o café da manhã com uma gostão de, com uma gostão de pasta na boca, tá ligado? é, aí tu vai comer o ovo com gosto de pasta na boca, cara, faz sentido, tá ligado, faz sentido? eu, quando eu era criança, eu tinha, alguém me falou isso, que se eu não escovasse o dente, antes do café, a comida ia ficar ruim, ia ficar diferente, porque tava cheia de bactérias, aí ia misturar com as bactérias da boca, não é isso, sei lá, se é isso não, quando a gente passa a noite dormindo, a nossa língua, ela meio que expulsa toxinas do nosso corpo, vai todo pra língua, então quando a gente acorda, o correto é a gente beber água, mas só que antes de beber pelo menos um copo de 500ml de água, a gente tem que escovar o dente, porque elimina as toxinas que foram eliminadas pelo corpo através da língua, então a partir do momento que você acorda, que você escova o dente, que não tá limpo e perde água, aí seu corpo tá pronto pra poder funcionar normalmente, entendeu? e acabou funcionando normalmente. Entendeu? Entendeu, Chate? Pera, não faltou na aula. Eu fico pela ouvida a dentista. Eu mesmo, eu acordo, escovo o dente, tomo meu banho, né, que eu tomo banho escovo o dente, no banho, e coisa, e vou e tomo meu café e boa porra, ó, tomei meu café, almocei, só lá. Fica o dedinho depois da moça? Hã? Fica o dedinho depois da moça? Não, não, não. Aí não. Não vou mentir. Aí tem que ir, esquece. Nossa, aliada, eu estaria assim, não fala, aliada. E aí? Tudo certo. Tudo certo, hoje tá de boa, alto astral. com esse sono não tem como dia bonitão vamos almoçar e vamos pra Vênice você conhece Vênice? Não. Nem eu você conhece Vênice? Não conheço você conhece Vênice? Não. Você conhece Vênice? não senhor. Você conhece mas você vai então é isso então almoça aí que daqui a pouco nós vamos para Vênice fechou rapaziada e eu tô gostando que aqui a casa tá mal paz, hoje tá um quilômetro maravilhoso Deus abençoe, amém Jesus tá legal um solzão chegou pra iluminar não foi? Não, chegou pra iluminar vou deixar tudo mais leve, vai ficar tipo assim, sol paz sol é tudo na nossa vida o que seria isso de nós? mas se o sol tivesse um pouquinho mais perto nós ia torrar já ia ser um problemão então tudo na vida tem que ser na dose certa na medida certa porque se ele tá um pouquinho mais longe congelou, um pouquinho mais perto derreteu ele tá o que? de acordo é isso então na nossa vida temos que ficar de acordo ó balança ó equilíbrio ó pegaram a visão fica com essa reflexão pra essa que eu vou comer um chocolate chocolate tá bem equilibrada, né? com salgado e no doce manda aquele beijinho com o Yuri 22 eeey, Yuri do cara me deve ir uma, hein, aliado ó depois você manda aquele piques fez a boa pra ele fez a boa, demais tá vendo? deixou no porte dele a salinha falou que não tá com fome não, cara mentira, sério por quê? você tá pegando no fogo é, sério tá nem outra coisa pegada eu tô abrindo rapaz e Kinder Bueno? gente vou contar uma coisa pra vocês tem um armário aqui na casa do Ruyter que eu assalto todos os momentos do dia sério tem tipo Kinder Bueno e Nutella posso mostrar pro chat? deve olha isso, chat olha isso aqui olha isso aqui, cara não, tem marshmallow lindo isso aqui é muito bom, tá? muito bom olha o tamanho do pote de Nutella juro que delícia que delícia que isso, vamos ver ah, esses canudinhos a Alaysa ama amei isso aí com Nutella olha isso, M&M olha M&M ai, que delícia ai, que delícia lindo de coco que tu não gosta de coco que eu não gosto chiclete cara, é muita coisa boa juro muita, 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 muita sério ai, que delícia eu me acabo aqui sério esse armáriozinho aqui ó não pode? você não tem pode não é, filho? eu te dei um pouco cadê? ó então entendeu? ai, que legal não, tá aqui ó eu joguei pra ele comer não, você vai comer tudo? não 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 te proporciono dias de baile essa música é a melhor música da atualidade como que é o nome? te proporção são gripe de detalhes MC Pabli te proporciono dias de baile dias de baile dias de baile dias de baile te levo pro baile só pra ver você descer o pablinho ele merece moleque chapa quente é isso mesmo meu aliado se eu fosse cantor meu VUG ia ser MC mal, mal, mal MC mal, mal gordinho da AK gordinho da AK gordinho da AK já entra a música Valdente faz com o Valdente que eu vou dar aquela fumadinha agora certo? de acordo Vinha aliada cadê minha lupa? thank you very much certo família de acordo vamos nessa rapaziada gru MC MC balé MC é isso mesmo ia ser isso aí família mas eu vou fazer uma musiquinha quer queira ou não vou pra cima rapaziada vou fazer uma musiquinha vai dar certo vocês vai ver uma musiquinha bacana eu vou fazer vocês vai ver se não vai dar certo rapaziada vai dar bom calmo mano eu preciso de alguém que me ajude a canetar uma música tá ligado? eu não tenho criatividade pra fazer a música mas tá ligado? tem uma voz da hora te proponho de verdade tá no YouTube na light alguém caneta aí? entendeu? MC lasanha cara MC diabetes pegaram pesado irmão MC balão nossa ideia cara que paz hein isso é doido que paz isso é doido aquela paz ali tá melhor do outro lado ali deixa ele lá vamos entrar fumando vai ser vamos brigar comigo opa excuse me aqui ó ó vou levar uma fumada quer ver? vou esconder o cigarro aqui pra ninguém fumar nada fala meu aliado tá bem filho? vamos ali tirar uma ondinha ali naquele sol é fumando aí dentro né viado falei que ia levar uma fumada MC fumaça olha mano cê é louco que bagulho muito louco rapaziada que Deus abençoe irmão que todo mundo conquista os seus sonhos é bom demais realizar os sonhos né família imagina você mora na casa dessa cê é doido aí cê chama a família alô família vambora vou fazer um churrasquinho e cê chega assim via dos parentes sem acreditar ele tá entendendo nada bota a criança lá pra pular na piscina fica à vontade tia 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 t escoqueiro ali. Tá vendo aquele escoqueiro? Tamanho de um prédio, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o escoqueiro. Ó. Não cabe nem na câmera, ó. Caralho. Tinha que alugar um carro. Você é doido, irmão? Tô de Ferrari, louco. Alugar carro, nossa ideia. Deixa eu logo ali pegar minha Ferrari, peraí. Deixa eu descer ali logo que eu vou pegar logo minha Ferrari, peraí. Mano, agora eu não entendi essa brisa aqui, mano. Dessa girafa, mano. Porque o bagulho tá escondido, viado. Que porra é essa, gente? E o vidro tá quebrado. Tô achando que ela deu uma cabeçada nesse vidro, viu, mano? Será que ela tentou escapar? Será que ela tentou escapar? Que porra, velho? Será que ela tentou escapar? Será que ela tentou escapar a minha tropa? Olha. Será, mano? Ei, voltou, 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 voltou. Ei, papo reto. Tão me ouvindo? Tão me vendo? Vocês tão me vendo? Tão me vendo? Vocês viram o que eu falei? Da girafa? Que eu não entendi? Vocês viram o que eu falei? Não? Essa girafa aqui eu não entendi, viado. Porque ela tá escondida da casa, tá vendo? E não sei se dá pra perceber, mas o vidro tá liberado, ó. Tá vendo que o vidro tá todo estilaçado, ó. Olha que brisa muito louca, mano. Por que será, hein, mano? Que o bagulho tá escondido, hein, mano? Porque ninguém vai ali ver. Tá ali, de cantoneira, girafona, ó. E diz que a girafa é de ouro, viu, rapaziada? Rapaz. É pra ver da escada? Ah, entendi. Ali é o quarto do Ruit. Ó lá. Viado, quero dar logo um rolê, viado. Não aguento mais ficar dentro de casa, mano. Não, pior que eu aguento, né? É uma casa da hora. Mas eu quero dar um rolê. Tô sem conteúdo, viado. Viado, já me dá 100 mil reais aí, que amanhã já não vou nem fumar, viado. Ô, Ruita. Ô, 20 milhões de reais. Hã? Pra eu fumar? Na hora, você é louco. Ficava igual um zumbizão dentro de casa, mas... Ei, deixa eu falar pra vocês. E aí, vai ficar nesse quarto escuro aqui até quando, viado? Vambora? Tá boa, tá boa. Vamos roletar, viado? Viver a vida americana. Vamos... Tem um cafezinho aí, Vivi? O que, meu amor? Tem um cafezinho. Vamos num... Numa trilha, num kart, sei lá. Num bagulho, num conteúdo. O que é o Dinho? Sexto, velho. Sexto, velho. Sexto, velho. Vamos com ele, querido? Sexto, velho. Caralho, esse é muito engraçado. É muito engraçado, meu amor. É. É muito sinistro, velho. Marcelo, vamos lá. Eu quero que... É mesmo, Marcelo. Ô, Marcela. Vamos trocar ideia com o loirão agora. Loirão, tá muito caseiro, velho. O loirão é caseiro, gente. Tá muito caseiro. Vamos querer sair de casa um pouquinho. Ele não vai sair, não. Não sei se faz ou não vai, que nós. Vamos querer sair de casa um pouquinho, Loirão? Vamos querer. Vamos querer? Já quer tomar uma? Vamos tomar uma? Não. Olha lá, ele ganha. Ele vai, chama. Ele vai, filho. Não vai? Não vai. Conhece, a mulher dele conhece, filho. É. Vamos ali tomar um gelinho? Se você chamasse ele pro Rufo Top, ele iria, entendeu? Mas quando você vai em Vênus... Vamos ali no Rufo Top? Vamos no Rufo Top? Mais tarde, mais tarde. Qual é aquele que tem em Vênus? Ah, tem um restaurante muito legal lá. Tem um Rufo Topzinho sacanagem. E agora não tem que entender o meu amigão, hein, mano? Amigão? Amigão? Ô, bigodinho. E aí, aliado? Tá todo aconchegado aí. Aliado. E aí, mergão? Tá com a pé? Ué, oi? Tá falando com o Galo? Não, não. Bom, então nós... O bagulho é o seguinte, então nós já... Ô, 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 você autoriza a nós pegar aquela escaleide lá e... E se aventurar? Bora? Vai, vai, vai. Bora. Então vamos. Bora. Bora. Vamos, vamos. Bora. Pega os carregadores. Vamos, bora. Vamos querer, família. Vocês vão fazer o velho, né? Vamos desgravar a blusagem dos outros. Ai, eu vou falar. Graças a Deus. Pra cima. Ai, melhor que ter chuva. Caralho, vai te dar. Quando nós voltar, nós pôlmos naquela piscininha ali quentinha de novo. Graças a Deus, nós conseguimos arrumar o... O chip. Precisa descer pra fazer alguma coisa? Precisa pegar os carregadores. Vamos por aqui, ó. Vai pegar os carregadores? Bora. Por aqui. Olha lá, girafa. Por aqui. Ah, agora nós estamos entendendo. Foi isso que está aqui, ó. A girafa é um pouquinho, tá ligado? Essa é a visão, ó. Aqui nós estamos descendo as escadas. Boca vazou o quê, troca? A gente está falando que o Boca vazou. Vazou o quê? Boca vazou. Vazou o quê? Alguma coisinha, né, viado? Boca gosta de vazar as coisas. Certo? Opa! Laísa, minha aliada. O que foi que está meia pra baixo hoje, aliás? Saudades do BR? Não. Não tô nada. Só estou meia pra baixo hoje mesmo. F. Júlia. Mau, mau. Mau, mau o quê? Ia pegar mulher depois do ano novo. Oxi! Oxi! As ideias, viado. Ai, viado. É lorota dele, não faz nem medo. Não faz nem medo. Não faz nem medo, rapaziada. Manda um clipe pra mim. Pra mim defender. F. Júlia. Deixa eu ver. Deixa eu ver o clipe. Vai, tropa? Vamos ver. Vambora, tropa. Pronto, Bico? Pronto. Se eu volto, vou dar um clipe de verão. Deixa eu ver. Calma aí, vou falar pros meus moderadores mandar aqui no grupo, pra mim reagir. O Boca é doido, cara. O Boca é doidinho, velho. Deixa eu me seguir. Quem tá voltando pra nós aí? Só você. Tá bom? Deixa eu falar aqui pros ADM. Ô, minha rapaziada. Manda esse clipe aí do Boca pra mim ver qual que é a besteira que ele tá mandando lá. O Boca é doido, velho. Meu Jesus. F total, meu aliado. Não, mas às vezes é a... Se for, é áudio antigo, rapaziada. Papo reto. Deu antes de eu conhecer a Júlia. Porque depois que eu conheci a Júlia, rapaziada, já era. Sabe que pai tá... Pai tá preso, agemado. Entendeu? Agora, se for áudio antigo, aí... Fazer o quê? Ela é solteira, né? E eu era terrível. Agora eu tô de boa, mas eu era terrível. Eu gostava de me aventurar. Quem vai no toque? Vini ou tu, mano? Deixa eu ver. Quem vai no toque, Vini? Tu ou, mano? Isso aí eu vou, pô. Deixa eu ver. A gente vai resenhando. Só pra você não vou botar. Deixa eu ver, segura aí. Segura aqui. Calma aí, calma aí. É o quê? Sua meta é arrumar uma... Mano, uma é sério, um pra mim e pro Raul mal. Entendeu? Bem gostosa. Muito gostosinha, cê sabe, né, milhão? Calma, tem mais. Com a voz do Boca, o Boca é novo, viu? Calma, que tem mais. Calma, gente. O que você falou? O que a gente disse que tá no chá? Eu também não consigo ir, né? Nossa, esse bagulho é muito antigo, viado. Isso aqui é... Só pela voz do Boca. É, caralho. De criancinha, viado. A gente não tem essa voz mais, não. Mas não. Olha o Boca, viado. Cara louco, viado. A sua meta é arrumar uma bem gostosinha pra mim com uma... Quando foi que eu fui viajar com o Boca? Que ele tava no rolê e eu fui viajar. Sim. Foi pro Rio, que ele tava no Rio. A gente foi lá, que eu fui, que eu conheci a Júlia. Ah, é? É. Foi. Depois disso teve viagem. Só a de Fernando de Noronha, mas a gente foi junto. Você é louco? Tá chapando, viado. Vamos partir? Vamos partir para a facinha. Resenha de amigo, resenha de amigo. Pada santinha. Dentro do caminhão da light. Isso tá tudo manobrista, né, viado? Tem que tirar a escala de... Olha aí, como é que ele vem? Olha aí, como é que ele vem? Viado. Não, mas ele é piloto, viado. Faz nem medo dele bater o bagulho. Faz medo? Não, medo faz, né? Puxa as carinhas de panorama, ó. Hã? Puxa as carinhas de panorama, tu vai no toque? Tu vai no toque do carro? Até vende isso? Vai? Com certeza. Covini. Viado. Ó as ideias, tá vendo? Hã? Entrou no atualmente, né? Entrou. Entrou, eu percebi, tá falando com o que a gente tava pensando. A Júlia me mandou aqui. Entrou no atualmente. A Júlia me mandou. Teve viagem sim. É... A de um monte de criança na balada. A de um monte de criança na balada. Aquela balada que eu fui lá no... Em Manaus, lá que o Boca botou a pá de... De... Das presenças VIP lá na... Lá em cima. Olha eu. Sério? Já sabe o foda, viado. Viado. Aonde foi que eu ia pedir pra Boca arrumar a mulher pra mim, mano? É muita sacanagem, viado. Agora eu vou ter que ouvir da mulher. Mas ainda bem que minha mina é cabeça, velho. Ela não vai... Não vai amassar. É, bagulho. É ódio antigo. O Gélio mandando ainda. E se fosse bagulho assim ainda... É... Recente. Bagulho de zoeira de brother. Correto? Sim. Zoeira de brother. Zoeira de parceiro. O que tu acha, Vini? Viado, eu não sei de nada. Eu também não sei de nada, velho. Não, eu sei, né, viado. O bagulho só vai pra mim. É mó... Mó desacerto. Mas os caras é foda, velho. Os caras é... É foda, velho. Querendo queimar eu, viado. Olha as ideias, mano. A gente acerta... A gente acerta tanto. A gente só procura fazer o certo os caras querendo botar. Só te bota... Bota fudendo em tu. Ah, mas deixa quieto. Deixa nas mãos de Deus. Tá aí dentro. Bora. Ele vai até fumar muito, velho. Quer ver, ó? Olha lá. Já puxou um mau bolo, já? É, porque é mó chato, né, viado? Quer queira ou não. Se fosse eu no lugar dela, ia ficar foda. É foda. Ia ficar pensando besteira. Ia ficar pensando besteira, pá. É foda, viado. É, agora seja que Deus quiser. Se ela acreditar no bumbô, que é criança. Bora? Só vou pegar... Já é. Cana... É pra gravar o meu clipe, tá vendo? Mentira. É, meu Deus. É, meu Deus. Tá gostando de casa. É sério? Aham. Nosso monstro. E essa água aí? Dá um bolinho. Onde você buscou? Tá fechadinha, pra você. Não. Vai em cima. Vamos rachar. Óbvio. Pode beber. Não botei nem a boca de cigarro, pra você não... Relaxa. Não ficar de acordo. Desacordo. Caralho, viado. Aqui... Viado, vou logo mandar um ódio pra Júlia aqui. Pra que tá louco. Vini, chega aí. Ah, zoeira de parceiro, né, viado? Aí, Vini. Segura aí pra gente... Vou pegar um casaco e vou no banho. Será que vai esfriar, mano? É, mas leva a casaco. E o Vini ainda complica a minha história, né, Vini? Por quê? Por quê? Olha os caras aqui no grupo que falou, pô. Então, e por que você não cala a boca? Ué, porque você vai responder de qualquer jeito. O quê? Se piora a minha situação. Sabia? Você fez? Bom, então pronto. Mas amanhã vai pensar besteira. Ué, ela confia em você, não? Confia. Então pronto. Cara, que desastre. Por que os caras estão fazendo isso, viado? Será que aqui tem? Espera aí. Tiktok. Para as veintagens, pode. Nossa, é essa. Isso não é o tipo de conteúdo que eu quero para o carinheiro intelectual. É foda, né? Tá foda. Eu vou botar um clima aqui, família hostil. Hostil da porra. Você quer saber? Uma boa? Olha o combustível. Olha, o Jélio me ligando. Oi, Jélio. Você vai tirando foto. Viado, eu vi, mas e aí? Qualquer que não foi a resenha nossa, rapaz? O barulho é meio chato, sabe? Preciso só de um cabo, viado. Para carregar, tá ligado? Para ir colocar no Google Maps. Rapaziada, olha quem vai com nós. Magrãozeira. Fotógrafo brabo. Tu... Qual é a entrada dessa aí? De 14 ou de 15? 14. Pega lá. Não, eu tenho aqui o... O bagulho, só não sei onde que... Tá ligado? Carqueiro ou não? Não, ali certo. O condicionário é até gelado. Tá ligado, só. Olha ela. Lógico que deu, você é louco. Minha mina tá aqui. Laísa. Oi, é? A trechinha hoje? Tô, o Jélio tá falando besteira. Não, então vem cá. O chat não vai falar mais nada, não. Né, chat? O chat vai ficar de boa hoje. Né, chat? Vem ver. Aí, eu vou escolher andar. Aí, seu 01. O que é 01? 01? Era o zoeiro e bagulho antigo. 01? 01, 01. Rezêa é a nossa. É lindo, zoando. Coisa bom. Coisa bom. Coisa bom. Aí, tipo, a menina tá precisando de merda aqui, velho. Pablinho. Pablinho. Vamos partir? Dá um chicletinho desse aí. Segura aí, Pab... Deixa eu botar esse casaco aqui. Acabou. Não, do outro, do Mendes. Acabou? Ah, tá. A gente vai fazer o vídeo, Pablinho. Valeu. Hoje a gente vai pra Vênice gravar o clipe de... Vênice e Detalhes. Vênice e Detalhes. Vênice e Detalhes. Vênice e Detalhes. Esqueça tudo. Já meti o casacada. Hum. Estão pedindo pra documentar o Mau Mau? O que que aconteceu nas coisas? Ô, Mau Mau. Ah, velho. Tô puto. Já tô puto, já. Nossa, já... Cortou minha brisa. Entra aí, minha liada. Entra aí. Cortou minha brisa. Ah, foi que cortou a brisa. Foi todo mundo esses dias. Tá vendo? Não, você não sabe. O Boca mostrou um áudio lá antigo. Mas eu... Se você quiser vir na praia. Eu e o Gélio... Ih, a bateria tá fraca, né? Eu e o Gélio... Zoando com ele, que nós é da zoeira, né, mano? Aí o Gélio pedindo pra ele arrumar a mulher pra mim... Pra ir pro Boca. Arrumar a mulher pra mim e pro Gélio. Você entrava de áudio? É áudio antigo e tipo de zoeira, tá ligado? A zoeira é nossa. A mulher já tá aqui, já, viado. Você é louco. Nossa, viado. Fodeu, rapaziada. Fodeu. Nossa, mano. Que ódio do caralho, viado. Me fodeu, viado. Não, não me fodeu porque eu não fiz nada, mas... Tá, mas... Mas é chato, né, família? Você é louco? Mó desacerto. Eu vou xingar ele todo o nome, fila da puta. Viado, que ar gelado da porra é ele. Não dá nem pra xingar ele. É uma criança, né, viado? Ô, Boca, seu inseto do caralho, seu fila da puta, viado. Tá falando uma pá de merda aí na live aí, mano. Vazando áudio antigo, caralho. Quer me arrastar? Eu sou casado, porra. Ô, presta atenção. Eu vou ser maloqueiro, cara. Dando dessas, caralho. Mandei. Mandei, família. Mandei, mandei, mandei. Tá chapando, viado. Mandei, mandei, mandei. Nossa, viado. Ele falou que o áudio é do quê? É do dia 29, tempo da casa. Que casa? Que casa, gente? Da Barra? Viado, casa da Barra, viado. Pelo amor de Deus, viado. Nós ficávamos no quarto escuro lá. A única pessoa que beijava ali na boca era a John Vlogs, viado. Nem Gério beijou na última. Gério só foi na primeira, aquele quarto 28 lá, viado. Pelo amor de Deus, gente. Você foi pra casa da Barra, foi? Fui. A única mulher que eu beijei ali, ainda foi, não sei, ele foi a Gizona. Qual é a Gizona? Eu já fui, eu fui, não na casa da Barra, mas eu fui no... Eu fui chorar com essa música, hein? Viado, eu vou chorar também, minha mulher vai me largar. Caralho, viado. Eu mandei fazer até aliança, viado. Fudeu. Fudeu, viado. Nossa, ah não, viado, não acredito. Eu fiz a Gizona, mano, não sei o João do Carlinhos, vai. Caralho, viado, vou chorar. Tira essa música, viado, na moral, viado. Viado, já tô triste aqui, viado. Essa música vai acabar comigo. Ô, viado. Não acaba não, gente. Ô, viado. Ô, viado, tô chorando, ó. Não, pelo amor de Deus, não é diabo. Ô, viado. Ô, viado. Ô, viado.